Esse projeto, ele corrige como há, lá no Código Penal, como há em toda a legislação brasileira, a questão de que quem erra, paga pela sua pena. E você tem que ter prazo para cumprir a sua pena, não pode ficar ad eterno. Hoje, um ex-prefeito, ele condenado por o ato que tenha sido, ele fica lá. Se foi num órgão colegiado, de acordo com a lei da ficha limpa, ele passa a ficar inelegível. Vários deles estão aí há 12 anos, 10 anos, esperando o julgamento dessa ação aqui para ela transitar e julgar. Ou seja, ainda nem sequer começou a cumprir a sua pena. Caso esse prefeito venha a ser condenado nesse trânsito julgado há depois de 10, 12, 15 anos, ele passa a pagar por 8 anos e, se tiver duas penas, 12 anos para cumprir a sua pena. Ou seja, é pena perpétua que estabeleceram no Brasil porque não foi dado o prazo. Isso é um absurdo e tem que se corrigir, que é o que nós vamos fazer, mas quero fazer com o plenário cheio para a gente poder aprofundar de forma muito tranquila e serena esse debate.